Olá, bem-vindos. Antes de ir ao vídeo, deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no canal. A influenciadora Marina Ferrari compartilhou em seu Instagram uma foto tomando banho de mar em Porto de Galinhas e recebeu muitos elogios. No registro, a ex-participante de A Fazenda 13 aparece usando um biquíni branco para curtir o momento de lazer. Para complementar o visual, a musa usou um óculos moderno. Quem já veio em Porto de Galinhas? Lugar lindo, comentou a influenciadora na legenda. Durante a selfie, Marina Ferrari deixou em evidência seu corpão sarado e suas belíssimas curvas. Rapidamente os seguidores não economizaram nos elogios. Uma verdadeira deusa no paraíso, disse um rapaz. Que mulher mais linda, sou apaixonado, declarou um fã. Sereiona mais gata, elogiou uma admiradora. Você arrasa demais, Mari, destacou uma outra internauta. Obrigada por assistir, não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.